Ouvir de Otton Russo, Niquinho, gravação de Carlos Alberto. Ouvir de Otton Russo, Niquinho, gravação de Carlos Alberto. Ouvir de Otton Russo, Niquinho, gravação de Carlos Alberto. Ouvir de Otton Russo, Niquinho, gravação de Carlos Alberto. Ouvir de Otton Russo, Niquinho, gravação de Carlos Alberto. Ouvir de Otton Russo. Ouvir de Otton Russo. Ouvir de Otton Russo.